Vamos falar agora do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, que foi adiado no ano passado por conta da pandemia. Neste domingo, mais de 50% dos candidatos inscritos não compareceram aos locais de prova, com medo do coronavírus. A repórter Fernanda Belo vai trazer para a gente agora como foi o dia dos estudantes que foram fazer esse exame tão importante. Os candidatos tiveram mais tempo para chegar aos locais de prova. Por conta da pandemia, os portões abriram às 11h30 da manhã para evitar aglomerações. Nesta unidade que fica na zona industrial de Sorocaba, a movimentação foi grande. Perto do meio-dia, houve fila para entrar, mas não teve tumulto. O pessoal está se prevenindo bem com a máscara e tudo mais. Tem muita fila, não teve distanciamento. É difícil a gente passar um ano em quarentena e aí ter a possibilidade de talvez pegar a corona na prova do Enem. A Gabriele está no terceiro ano do Ensino Médio e veio fazer o Enem pela primeira vez como um teste. Ela quer cursar direito. A mãe foi junto para dar aquele apoio para a filha. Depois de manhã é muito bom dar esse horário, né? Para não deixar ela sozinha. Meio nervosa, apesar de ser só tremei. Meu coração está batendo muito rápido e se tudo der certo, eu tenho uma boa nota. Neste ano, a máscara de proteção foi mais um dos itens essenciais para fazer a prova. E eu acho que a máscara é a mais importante. Trouxe duas por conta do tempo da prova. A Ilana também veio preparada. Eu peguei comida, um melão e máscaras. Neste outro local de aplicação do exame, no centro da cidade, o movimento foi mais tranquilo. Quase 50 mil estudantes da nossa região devem realizar a prova. Só em Sorocaba são mais de 15 mil candidatos. Neste domingo, os participantes vão ter cinco horas e meia para responder as questões e fazer a redação. O que é criativo é ficar tranquilo e fazer cada questão no tempo, né? Eu estou um pouco nervoso para a prova, mas eu quero sair o melhor que eu puder. Eu estudei bastante, eu espero conseguir uma boa nota. Os portões fecharam a uma da tarde em ponto. Por aqui, olha só que notícia boa, não tiveram estudantes atrasados. Bom, a primeira etapa já foi. Agora é só esperar o segundo dia.